Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta aqui no Farmer 22, hoje trazendo pra vocês o primeiro episódio do mapa Fazenda Montevideo, Fostão. E aí, Foste, agora o Foste virou gaúcho aqui em Minas, piá, que que é isso? Mas bate, tem que representar o nosso Rio Grande. Mas o sistema é bagual, né, guri? Vimos lá do Rio Grande e agora nós estamos em Minas Gerais, Foste. Como que é a terra, qual que é o nome do queijo que tem nesse mapa? É Canastra? Não lembro se é Canastra? Ela é o Queijo Canastra, tia. É o Queijo Canastra? Fugiu agora qual que é? É, o Queijo Canastra. É, o Foste com aquela roupa de firma, boininha, olha só as botas do homem, tá caprichado, né? Isso, livre. O Nenna é o Nenna, né? E mostrar pra esse povo aí de Minas Gerais que é churrasco, chuleta e charro que é melhor que queijo. Oh, não, mas carne com queijo é gostoso. Eu gosto, Faiasso. Queijinho derretido tem coisa que ganha, até a hashtag de hoje vai ser gaúcho, cara. Brincadeira à parte, galera. Isso não é só brincadeira, leva pro coração aí, que às vezes tem algumas pessoas que levam pra dentro do botão. Não, no botão não, do coração. Não, até a gente fez essa brincadeira porque assim, o mapa em si, ele é de Minas Gerais. Só que a gente tá trazendo nossas essências junto aí, né, velho? Junto aí, cara. Na verdade, nós é Paranense, né? Mas agora eu tô morando no sul, né? Então, enfim. Anda e caminha em cima do fio aí. Fiz, cara. Pra quê? Beleza, né? Se fosse assim, na vida real, caminhar em cima do fio que estranha a roupa, né? Nossa, eu ia arrebentar tudo, velho. Se machucar tudo, né? Sujar a roupa da... Ah, não, cara. Lembrei daquele meme lá, velho, que tem lá. Não é meme, é aquele videozinho, cai no elevador, dá... Ah, tá. Lembrei, 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 lembrei. Tô ligado, tô ligado. Que nojo! É, tá louco, Pia, mas é. Vamos lá, então. Como que vai funcionar o nosso esquema aqui na Montividiu? Porque finalizamos a nossa série lá do Fazendo Ponte Funda, né? Da pesada que é que a gente faz uma segunda temporada lá. Só que como que vai funcionar o nosso esquema aqui, então, Fação? Como é que é o negócio? Chega aí, chega aí. Entra aí. Vamos ver se dá de... Não, não tem. Acho que não tem carona. Não tem, não tem. Ah, que dó, mas se tivesse carona... Ah... Cara... Bom, não adianta. Se não tem carona, eu vou deixar aqui mesmo. Vamos a pé. Tá. Vamos a pé. Então, a gente já começa aqui. O que que acontece? A gente... Vai tá bem complicado, tá, galera? De esses mapas aqui. Agora, o Campina, não sei porque eu não vi ainda, tá? Eu tenho que dar uma olhada no mapa. Descentamente, eu não abri o mapa pra jogar. Não vi como é que vai ser e tal. Eu entrei na live aquele dia lá. Mas não reparei muito, né? Como é que tá a questão lá, tá? Aqui, a gente sempre planeja, antes de começar a série, a gente sempre planeja aí ver o que que fica melhor. A melhor opção, os melhores maquinários, tá? Então, seguinte. O Campina, cara, a gente vai fazer um outro estilo de série, tá? Então, em breve, fique ligadinhas aí que a gente vai tá mostrando esse estilo de série. Eu já fiz aqui no canal, eu acho que vai dar bem legal. Vou planejar bem lá antes de fazer, tá? Aqui a gente planejou também, olhou bem. E o seguinte, aqui vai ser complicado pra nós. Vai dar uma série que eu acho que não vai ser muito grande. Vai ser uns episódios bem pequenininhos, tá? Eu acho que... E a gente vai tentar fazer mais de 50 episódios. Mas não sei se chega a 50, tá? Vai conforme o desenvolvimento, né? Vai conforme o serviço também, né? Vai depender muito. É, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Por quê? É, a gente tem os campos aqui. Dois campos, né? Até vamos mostrar aqui no ESC, Zé. Já, Zé? Eu vou abrir aqui o mapa aqui. É, quer dizer, o mapa é totalmente grande, tá? O mapa é bem grande. Os campos são legais, relevos legais, tá? O que judia de nós pra fazer série? Não é que o mapa seja ruim, galera. Não entendo a coisa, tá? Pra gente ficar complicado pra fazer série. Porque você sabe, a gente tem a série que a gente faz. A gente começa do zero. A gente prefere que tenha um campo com relevo legal. Tamanho legal. Que tenha grama. Pra gente começar a construir do zero. Aí, a gente tem um campo desse. Que é lá o campo de número 4, né? Porém, se você apertar X, Zé, é o número 1. Olha o tamanho que é. É o número 1? É. Olha, aperta X pra você ver. Nossa, tamanho, cara. Então, é o que acontece. A gente vai fazer aqui no campo onde tá o número 2 e o número 3, tá? A gente já deixou comprado. Porque no X parece o 2. Parece uma bota, né, Pia? Você tá lá meio de lado, o campo 2? Aperta X? Ah, como é que é? Itália? Itália? Lembrei do pica-pauca lá com o mapa da Itália. Dá um chute na bunda do outro, assim, tá ligado? Igualzinho, cara. Paiasso. Pois é, então, Zé, cumprimentando aqui, o que acontece, ó? Infelizmente, eu queria que fosse apenas o campo ali do lado número 2 ali e tal, pra gente mexer. Mas, infelizmente, a gente compra que o campo número 2 é muito grande, cara. É muito grande, 1 milhão e 200 mil. Então, é muito grande, cara. A gente já veio com o campo 2 e o 3. Isso que vai deixar um pouco a desejar a nós. A gente vai ter campos grandes. Isso influencia no desenvolvimento da série e quantia de episódios, tá? Então, o que acontece? Vamos dar um pulo lá, Zé? Vamos voar? Mostrar lá como é que vai acontecer. Deixa eu só... Além de voar, nós vamos ter que ativar também o Speed Player, né? O Multiplogador de Corrida, né? Aham. Bora lá? Vamos lá pro 2? Vamos primeiro lá pro campo número 1, onde a gente ia começar, pra depois ir pra lá. Tá. Só se a guia aí. Sim, eu tô olhando no mapa aqui. No caso, aonde a gente iria começar, caso fosse fazer daquilo cima que tu comentou agora a pouco. Isso, ó. Tá vendo aí? Tô aqui já. Então, o que acontece? Aqui, galera, eu acho que não ia ficar legal a gente comprar e iniciar a série aqui. É que a gente tem até um bom área aqui, uma boa, uma área bem grande, só com grama pra gente começar a série aqui, né? O que acontece? Eu não consegui planejar muitos campos aqui, mas até que seria legalzinho aqui uns campinhos aqui, porque eu não planejei muito aqui, né? Vim mais no local. Que daria um lugar bom pra fazer uma série, uma série aqui, né? Uma série, puxar aqui bastante campos. Porém, o que que deixa a desejar, galera? Eu ia ficar muito mais legal se fosse somente esse campo, né? E, infelizmente, não é. É... O que que acontece? A gente, peraí, só tô mexendo aqui no meu microfone. Uf, no chão. Cai no... Segura aí pra não acontecer isso. Voltando ao assunto, a gente não tem essa só área, galera. Então, a gente tem aqui, ó... Vai ter esse campo aqui, a gente vai poder mexer com ele. E, também, a gente já vai ter galpões, casas, né? É... Até silo, cara. Até silo, açude. Então, eu, no minha opinião, no meu ponto de vista, eu acho que vai ficar até sem sentido a gente comprar essa área de campo inteiro e fazer só aqui com tudo que eu li pra usar. Eu acho que não vai ficar legal. Né? É... No meu ponto de vista, não ia ficar legal. Eu acho que ia ficar totalmente fora, sem conta, né? A gente construindo tudo aqui, trabalhando aqui. E essa área aqui que a gente podia usar também, entendeu? Eu acho que não ia ficar tão legal assim, né? E, seguinte, bora lá mostrar o próximo ali, que é o que a gente vai mexer. O próximo que a gente vai mexer... Ah, tá, do 2 que você tá falando, né? É. Então, o que que acontece aqui, ó? Eu me agradei bastante daqui, galera, pelo relevo, pelo tipo das coisas que tem. E, ó... Aqui a gente já tem um campo, né? É uma parte bem bacana, com grama e plano pra gente fazer construções. A gente já começa com dois barracões. Isso que eu achei bem legal também. Dois barracõezinhos aí, né? Que já dá pra gente guardar as máquinas no início. Daí a gente vai fazer melhorias, botar mais barracões, silo, casa... Né? A gente vai melhorar aqui, vai construir aqui. Construir meio que expandindo do zero aqui nessa região, né? Como se dizia assim. Também, o que eu achei mais interessante, além do relevo... Claro, a gente também vai ter dois campos enormes, grandes aqui, pra gente trabalhar com o decorrer da série. Mas, cara, olha que legal. A gente já começa com um campinho pequenininho aqui, ó. Que eu achei bem legal esse campinho pequenininho aqui. E, mais pra baixo, a gente tem mais outro campinho pequenininho, que é aqui, ó. Ah, esse campinho aqui, ó. Cara, deixa eu olhar no PDA pra gente achar. Esse campinho aqui é nosso, ó? Aham, esse aqui também é nosso, onde eu tô em cima. Ah, que bonitinho, cara. Pra ti não tem uma quedinha de FPS aqui também? Não. Pra mim tá tranquilo, por enquanto. Pra mim não dá uma quedinha de FPS, mas só FPS desempenho não continua o mesmo? Pra mim não mudou nada. Ah, o uso da placa é razoavelmente bom, cara. E tá 50 FPS aqui, ó. Eu acho que deve ser algum objeto, alguma coisa. Possivelmente algum objeto, mas aqui o meu, aparentemente, parece que ficou normal, Fax. Eu não tive nenhum problema. E que é que? Parece cano de açúcar? É, cano de açúcar. Ó, o que que acontece? Pera aí, deixa eu... Enquanto só um pouquinho, tô mexendo novo no microfone. Aí. Desregula tudo, caralho. Aí. O que que acontece, Zé? A gente vai trabalhar aqui nesse campo aqui, igual, né? Tu vai tá trabalhando ele aqui. Só que com o decorrer da série com máquinas maiores, tá? Então a gente não vai bloquear aqui já com máquina pequena, mexer aqui. A gente vai trabalhar nesse, então, nesse campo aqui. Nesse campo que a gente tem que trabalhar. Tipo, conforme vai expandindo as máquinas, passar pros campos maiores, tipo assim? É, isso, né? A gente vai trabalhar aqui. Então a gente vai tá fazendo aqui a série. Já compremos aqui essa parte do mapa, né? Esse campo, porque... Se a gente começasse aí com dinheiro normal, né? E pra comprar esse campo, a gente ia ficar sem nada. Então vai ficar meio, né? Meio clean. Então a gente já comprou o mapa e deixou um milhão e meio na conta, como a gente sempre faz, né? Pra gente poder mexer. Agora, bora lá. Vamos parar de voar e mostrar o que que a gente vem. Porque a gente vai começar um pouquinho diferente essa série aí do que a gente já fez. Pra mim é um pouco diferenciado, vamos dizer, né? E tá bem aí. Tá bem. Tá. Aí, ó. Deixa eu só desativar a corrida e eu vou. Aham. Tá, prontinho. Parece o mestre dos bagos ali, ó. Ele abre assim, ele pôs com as mãozinhas abertas, assim. Ainda bem paiado esse cara fica lá em cima. Tô ligado. O infinito e além. O que que acontece, ó. A gente aqui vai começar aí já com as máquinas já, né? Compradas, tá? Por que que eu resolvi deixar assim, não comprar tudo do zero? Porque as maquininhas legais, até achei bem interessante, né? Até dá pra fazer um esquema diferente. E porque o mapa já é totalmente grande, que a gente vem em muito campo. Então eu acho que fica até sem sentido, né? A gente já começar com coisas muito pequenas, tá? Então a gente vai manter algumas máquinas aqui e algumas a gente vai vender. Algumas a gente vai fazer uns upgrades, algumas a gente vai vender, outras a gente vai manter, tá? Então isso vai ficar pro próximo vídeo. Só que, ó, Foch, só complementando, desculpa a gente interromper. Mas eu tava vendo o legal que a nossa coletadeira que vem aqui, ela já vem encabinada, cara? Eu achava que era plataformada, homem? Não, já vem maisinha, cara. E dá pra gente dar uma melhorada nela ainda, hein? Dá pra nós dar uma belezada nela. Pode continuar a tua explicação, só queria comentar isso porque eu achei interessante, cara. Aham. Ó o que que acontece, cara. Aí a gente vai tá fazendo alguns upgrades aqui, tá? E comprando algumas coisas novas que vai faltar pra nós aí, que a gente vai trocar. Umas não vai ter serventia, outras a gente podia ter serventia, mas a gente vai melhorar um pouquinho mais, tá? Olha aqui, ó, um pluginzinho pra belezinho aqui, ó. É, então, sim, a gente vai manter, cara. A gente vai manter essas ideias aí. Então o que que acontece? Vamos tá fazendo algumas melhorias no próximo vídeo, a gente vai fazer isso aí. E o mais legal de tudo, a gente vai tá fazendo o transporte. Vamos carregar tudo nas pranchas, a gente não vai fazer tab nada. Vamos fazer um transporte bem bacana aí, né? Claro, toda vez que a gente comprar máquina, a gente não vai ficar toda vez transportando, porque vai ficar chato, né? Então vamos fazer alguns vídeos de transporte, galera. E depois a gente vai fazer com o store delivery. Mas no começo, transporte. Olha aqui. Tiraram o cano da bazooks? É, ele não dobra, né? De arrancar o cano, deixaram aqui, ó. Olha os parafusos ali, ó. Aham, os paiafusos? Os paiafusos, ó. Olha as porca aqui, ó, né? É, então, as paiaquinhas. Olha andando por... Ah, não, cara. Olha, tem até um condor aqui, ó. Esse aqui é o pulverizador que reclama toda hora, né, coitado. É, cara, tem que dar uns remédios pra ele, né? Tá com dor. Jogar um gestor flex dentro dele. Ah, não. Paihaço, você. Pois é, cara. Aí, pra complementar... Ah, antes... Não sei quantos minutos de vídeo a gente tá... Pouco tempo, muito tempo. Não, estamos no começo, estamos no começo. Quantos minutos já tem aí? Estamos em 12. 12? Ah, não. Então vai dar de eu explicar mais um pouco. Vai dar tempo, vai dar tempo. Então, ó, bora voar de novo, que essa parte dos maquinários a gente já explicou. Eu só tava olhando os maquinários que tem aqui pra mostrar pro pesado. Achei interessante, cara, ó. Tem minha fizinha. Aham. Deixa eu só ativar o... O modo voo. Além do modo voo, eu tenho que ativar o coisa de coreia daqui. Então, ó, um... Aham. Dois palitinhos. Aí, tô vando, tô vando. Aí, bora lá. Segue o Nenê, então. Segue o líder. Aí, o que acontece? É... A galera sabe que a gente tem muitas coisas bacanas aqui nesse mapa pra gente aproveitar. São coisas novas, que foi o que mais atraiu a gente pra poder fazer série aqui, tá? O que que acontece? A gente não vai construir tudo na nossa série, tá? O que a gente precisa, tipo, pra criar animais, criar isso, aquilo, entendeu? O que que acontece? A gente vai tá mexendo com praticamente tudo aqui, tá? Então, assim, vamos mexer com galinha? A gente vai tá comprando essa parte do mapa aqui, tá? E os campos estão inclusos, porém, a gente não vai tá trabalhando com eles. Eu creio que a gente não vai tá mexendo com eles, tá? E pode ser que a gente faça, a gente mexa, mas mais pra frente, beleza? Então, a gente vai mexer com galinha, a gente vai comprar essa área do campo que a gente precisa pra lidar com os aviários. Infelizmente, não tem os caminhão frangueiro. Eu queria que tivesse que a gente fazer... Nossa, mas não fazia um transporte de galinha, cara. Que tesão que ia ficar, homem. Ou aqueles caminhãozinhos pra transportar pinta, mas, homem, já pensou que o tanto da carbono bonita que ia dar? Ah, não. Transportar pinta, não. Não, os franguinhos, palhaço. Difere. Eu sei, mas eu pensei muitas negras. Não, mas ia ficar legal, porque agora que tem os aviários no jogo, Pia, só faltou agora, né, se trazer aqui os raçoeiros ali em cima, abrir o canto, descarregar a ação e ir embora. Depois descarregar... Ó, isso a gente vai fazer, isso a gente vai fazer, porque tem ração, tem caminhão pra puxar ração, tem os implementos pra puxar ração, as carroceria. Infelizmente, não tem os frangueiros. Se tivesse os frangueiros, nossa, ia ficar muito legal. Ia ficar muito, né? Mas eu vou fazer conforme a gente consegue, né? Não conforme dá, porque eu não vou dar. Pô, tô entrando na viada sem se lavar aqui, palhaço. Tem que passar uma água aqui, ó, em ti, ó. Eu só tomo um banho de sábado. Então, tá gravando no domingo. Ih, só semana que vem. Caraca, olha que legal a textura do trigo aqui, que filé. Ó, tá bonitinho, né? Tesão, né? Olha o que acontece. A gente, então, o jeito que vai tá aí, né? Fazendo isso, então, exemplo. Ah, vamos mexer com galinha, a gente vai comprar essa área. Ah, vamos mexer agora com gado, né? Com gado e com vacas. Então, a gente vai tá comprando essa área aqui, né? Que é o que iniciava antes, que agora não inicia mais. Aqui no lado, né? Que fica os açúneis. É. É, então a gente vai querer mexer com peixes, né? E com gado, a gente vai tá, né? É, aqui tem no mapa, né? Aham. Então, a gente vai tá mexendo com animais aqui, com gados aqui. A gente vai tá mexendo aqui, né? Vai ter lugar pra gente tratar, tudo pra criar, fazer estilo. Agora eu pensei numa coisa. Nesse mapa, nós vamos mexer com sushi. Sabe? Olha que como, sushi? Luto! Ai, ai, ai. Aqui vai ter sushi. Ah, não, cara. Ó, o parque mais engraçado é que a nossa criação de sushi vai ser perto da criação de churrasco ali, né? Pia, do lado, ó. Churrasco, de shotscida, churrasco, churrasco, churrasco. Hum, eles sabem. Pois é, e também, né? É, pra complementar. Se a gente quiser mexer com carvão, vai dar pra gente... Ó, que legal. A gente podia até comprar essa área do campo aqui, ó. Derrubar essas árvores aqui, né? Derrubar, fazer uma carguinha de madeira Levar aqui pra carvoaria E o legal que vai ser a DLC da Platinum Imagina o tanto de coisa a mais que dá pra tirar Só com a DLC da Platinum, os episódios de Bogar que fica É, também, cara Dá pra gente lidar com as maquinárias da DLC da Platinum Cara, deixa eu ver, fiquei bem curioso Essa parte da carvoaria, deixa eu ver Deixa eu ver a carvoaria aqui Parece uns engus de pinguim, só que de barro, né? Paiasso engus Ah, não Difícil carvoeiro, 220 Caraca, que legal, Zé Nossa, bem certinho mesmo Nossa, que filé Fechou, fechou O campo 7 aqui, que é onde tem a carvoaria Bem onde que a gente tá, que tem essas árvores aqui Da carvoaria, essas madeiras bem legais Essas carvoarias aí A gente vai poder usar elas E tirar as madeiras que tem em cima dela Aqui do lado, onde você tá aí Essas madeiras a gente tem que tirar tudo, cara Vai ficar muito legal Todas essas madeiras que tem aqui, elas são removíveis? Aham, a gente vai ter que comprar essa área do campo Por causa da carvoaria Pra poder utilizar a carvoaria aí E essas árvores vem tudo de brinde pra nós usar Cara, que tesão Aí dá pra nós tirar toda essa área aqui E replantar depois A gente manter só pra mexer aqui com as madeiras Vai ficar muito legal, cara Ah, oi, a infinidade de cara Tá agora aqui pensando A infinidade de coisa Que nós vamos poder aprontar nesse mapa, cara Caramba Então, eu acho que se a gente for mexer um pouquinho Lá, um pouquinho daqui Eu acho que a gente vai conseguir sim Tirar mais de 50 episódios, cara Tomara Deus Tira, tira Tira, tira sim Aí outra coisa Vamos mexer com café também A gente já tem café Aí a gente já tem uma área pronta pra café, tá? Então a gente não... Olha que legal aqui também Mesmo a gente quiser mexer com cana A gente já tem uma área pronta pra cana, ó Entendeu? E o banco já vem tipo tudo plantadinho, né? Só vim ali Compra a área que tu quer e te leva Caramba, deixa eu achar aqui Onde que é a área do café, cara Aqui, ó Aqui, ó Segue aí É do lado do... Onde a gente pega calcário Bem na imagem Então a gente vai querer mexer com café Cara, olha que interessante A gente já tem tudo pronto Plantado pra café Tudo alinhadinho Tudo certinho É só a gente trabalhar com o café Já vem aqui uma ensacadeira Pra gente poder ensacar os cafés Pra gente poder levar o café ensacado, né? Cadê? Aí o Fabinho leva uma carga de saco nas costas É, dá pra deixar o caminhão, cara Dá pra lotar se quiser É, então o que que acontece? A gente vai ter que comprar essa área aqui Já vem tudo aqui pronto Pra gente poder lidar com o café E olha que legal Aqui já vem um lugar pronto Pra gente botar um barracão Pra gente guardar os maquinários, cara Então a gente vai mexer com... A gente vai mexer com café Todos os maquinários que necessitam A gente vai deixar aqui Lá na sede vai ser só pra mexer com grãos Onde a gente vai ter a sede principal da fazenda, tá? Aí o resto vai ser tipo Ah, vamos mexer com galimão A gente vai ter os equipamentos pra silagem lá Vamos mexer ali com frango Os equipamentos pra frango lá Tudo lá, entendeu? Cada lugar vai ficar... E o legal é que vai ficar longe um do outro A gente vai ter que trabalhar bem no mapa Só te digo uma coisa Vai dar uma baguada uma temporada nesse mapa, cara Homem do céu Eu acho que pelas ideias que eu tive Pode ser que a gente tenha ideias melhores também, tá? Esse é o inicial Quando ocorrer da temporada É legal também É assim, Foch E além da gente, tipo, desenvolver aqui os negócios O pessoal que vai assistindo vai dando as ideias E a gente vai complementando Então dá pra... Junto com o pessoal de casa Dá pra elaborar uma série boa Porque, cara Todo mundo pensa bem E, cara A piazada tem cada ideia, mano Tem uns comentários que vem aí Que é incrível, cara Tipo, lógico Tem uns assim que é mais ou menos o que ela fala Não, esse aqui não dá pra fazer Mas tem uns que é de tirar o chapéu, cara Caraca, falando em ideia Sabe o que eu esqueci de fazer? Vou ter que atualizar O que? Prometi o link do Save Game lá Eu também esqueci Caraca, saiu o vídeo ontem E, cara, eu esqueci Hoje não tá gravando domingo Esse vídeo vai ser na segunda Hoje Podem tá olhando lá Quem assistiu o vídeo tá aqui Podem tá olhando que vai tá lá O link A gente já vai atualizar É, esqueci de pôr a cara Correria Mas vamos colocar Pra quem não tá entendendo nada Piazada É o Save Game do Fazenda Ponte Funda Que ficamos devendo pra vocês O Save Game aí Então Vamos colocar lá no episódio, né Pode pra piazada baixar É, pra quem quer jogar, né Do jeito que tava fazendo lá Claro Alguns mods a gente tem VIP Vocês não vão ter Infelizmente, né Não tem o que fazer Mas vocês Mundo conforme vocês querem O ponto de parada Conforme a gente deixou Que a gente terminou a série Com todos os maquinários O que tinha plantar Tudo Vai tá tudo lá Pra quem quiser brincar Lá, jogar do jeito que tava Porque eu sei que Ó, o Eric da AgroMods É um que falou, cara É, que eu achei interessante Deixar por causa do que ele falou Ele Passou muito tempo Baixando Fazendo Deixando igualzinho A série que a gente fez lá No Lonec Farm Então pra galera Que tem interesse Tenha vontade De deixar A partir de hoje A gente vai tá deixando Terminamos a série A gente vai tá disponibilizando O save Pra galera que quer Jogar como a gente tava Fazendo a série, tá Então Quem quiser jogar Baixe Quem não quiser Simplesmente ignora, tá O Eric vai tá lá Pra quem quiser Show de bola Só que cara Isso fica muito top Porque aí Quem quer acompanhar Pega e faz aquele jeito E quem quer não precisa E acaba ficando bom Pra todo mundo Abaixar Aí já era E bom É isso aí Eu acho que não tem mais O que nós falar Essa explicação Então do nosso Primeiro episódio Foch Hoje então Foi mais aí Digamos que Uma apresentação Do mapa Também dos implementos Aqui Amanhã a gente vai mexer Com aquela questão Que você falou Das máquinas Que nós já tem ali Né Foch Modificar umas coisas Né A gente vai tá fazendo Amanhã Então dedicando o vídeo Pra comprar As máquinas novas Ajeitar Tá E no próximo vídeo A gente vai ter Um desafio muito grande Que é Fazer O transporte Porque é uma prancha Bem grande E eu tava vendo aqui Cara vai ser muito complicado A gente transportar Porque a prancha Vai ser grande E os As estradas aqui É longe E vai ser complicado No episódio da manhã Depois da manhã Ah depois da manhã Amanhã Mas primeiro vamos ajeitar O de quarta-feira Ah tá Só pra saber mesmo Pra complementar Mas ô Zé Vamos fazer o seguinte Quem assistiu o vídeo Até o final E vai acompanhar a série Coloca a hashtag eu Só pra nós ver Quem são os mitos Que estão assistindo até aqui É legal né Colocar essas palavras-chave É algo que a gente faz Em todas as temporadas Então Comentem na hashtag eu Quem assistiu até aqui E faz tão Primeiro episódio Da Fazenda Montevidil Lembrando Quem curtiu Não se esqueça De se inscrever no canal A gente posta vídeo novo Pra vocês Todo dia né Fação Caralho Deu uma robotizada Na tua voz E aí mortou A internet deve ter dado Uma Laguinha Mas dá pra entender né Aham Fechou Piazada Segue nós nas redes sociais Instagram Tudo na descrição Valeu Fação Até o próximo vídeo Tchau tchau Falou E fui Tamo chuta nene Valeu Tchau